E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos trazendo aqui duas camisas diferentes, uma camisa que é do Brasil, o que tem a ver o Brasil com o Juventus, né? Cortando o fato de que o Juventus fica em São Paulo e na Moca e fica no Brasil, a gente tem realmente muitas semelhanças entre a camisa que o Brasil usou no Tetra de 94 com uma camisa da Hulk de 95, do Juventus, então é esse o motivo da gente fazer esse vídeo, que nós temos uma camisa verde-amarela, que foi usada na Copa de 94 pelo Brasil, e essa camisa da Umbro aqui, ela tem, você vê aqui um diagonal mais brilhante, são faixinhas diagonais mais brilhantes no tecido amarelo, tem também essa gola V aqui, né, com essas abinhas polo aqui, e isso tudo foi copiado, muito bem copiado, aliás, ou inspirado, para usar uma palavra mais bonita, né, pela Raonke, que era uma fabricante de camisas dos anos 90, que utilizou aí uma grande inspiração no Tetra brasileiro para fazer essa camisa aqui com o mesmo estilo da gola, com o mesmo estilo do tecido também, só faltou colocar, só faltou colocar essa marca d'água aqui, dos distintivos, né, que é meio alaranjado aqui, que compunha também a camisa da seleção. A inspiração aqui é bem evidente, aqui nas costas a gente tem o número da Umbro, que não parece nada com o da Raonke, aí sim a Raonke tinha sua personalidade própria, até fazer o número muito para cima aqui, muito perto da gola aqui da nuca, né, realmente tinha pouco espaço para patrocinadores. Essa camisa aqui, como eu falei, foi usada no Paulista de 95, né, quando o Juventus voltou da Série A2 para a Série A1, o Juventus passou um aninho aí na Série A2, em 94, e então em 95 usou essa camisa da Raonke, inclusive a numeração era fixa, inclusive o número 22 era um certo Fernando Diniz, que depois viria a ser técnico de futebol, não vou falar muita coisa, que os São Pauloinos podem ficar traumatizados aqui, mas é verdade, né. Mas a grande inspiração do Tetra do Brasil em 94 e o Juventus, não para por aí, porque tem muito mais coisa, aliás, agora sim o vídeo vai ficar legal. E eis que chegamos ao ano de 2014, o ano em que o Tetra do Brasil completava 20 anos, e por coincidência a Umbro estava no Juventus em 2013, né, e começou a planejar uma homenagem, uma grande homenagem que faria com a camisa do Juventus, inspirada totalmente na camisa do Tetra de 94, uma grande homenagem que também seria feita pela Chapecoense, pelo Remo, e pela Atlético Paranaense, que eram outros clubes patrocinados pela Umbro. Esse planejamento começou em 2013, mas aí aconteceu um pequeno incidente de percurso, que foi o Juventus deixou de ser patrocinado pela Umbro, a Umbro saiu do Juventus. Então aquela ideia de homenagear o Tetra em 2014, ela meio que foi para o Vinagre, porque a Umbro saiu e no lugar dela entrou uma outra marca no Juventus, a gente vai fazer um vídeo ainda sobre aquela camisa lá, que entrou depois, né. E aí o que fazer, então, com aquele protótipo que foi feito? Foi feita apenas uma camisa para homenagear o Tetra, ficou só nesse piloto aqui. E nós encontramos ele, aconteceu da gente conseguir obter essa camisa, a prova de que ela é realmente uma filha única, se encontra aqui na etiqueta que está afixada aqui na gola, onde consta a palavra protótipo, aqui ó, protótipo, né. Foi feita, então, uma única camisa com esse desenho. Mas a gente observando aqui, colocando lado a lado a uma camisa original, né, a gente vê que realmente beberam da fonte, todos os elementos estão presentes, a gola está aqui, idêntica à gola original da camisa do Tetra. E essa aqui tem aquela marca d'água dos distintivos, aqui, né, os três distintivos do Juventus, inspirados naqueles três distintivos da CBF. Aqui nas costas também, aqui nas costas também a numeração segue o mesmo padrão, né. É claro que aqui é uma estampa mais moderna, é um transfer, ao contrário do daqui que é um aveludado, né, isso aqui é o flocado. Aqui está até um pouquinho gasto, mas é o flocado. A única diferença que realmente existe é o tecido, né. Aqui é um tecido que não é aquele poliéster brilhante como o 94, já é um tecido mais moderno, um tecido que a Umbra utilizava na época aqui. Então essa é a história da camisa do Juventus de 95, inspirada na camisa da Umbra do Tetra, e a camisa de 2014, que não foi utilizada, que só ficou no protótipo, que era baseada na camisa também do Tetra, em homenagem à conquista do Copa do Mundo pelo Brasil. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar também. Se vocês não estão inscritos, se inscrevam no canal. E tem sempre coisas interessantes, coisas do Juventus que a gente puxa, sempre para tentar trazer coisas diferentes e surpreendentes para vocês aí. Não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, e não se esqueçam também de se juntar ao Pelé e ao Galvão Bueno e a gritar É Tetra! É Tetra! É Tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! O Brasil é um ano de futebol!